Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, meus amores, vim gravar um vídeo bem rapidinho, gente, aqui. Vou mostrar pra vocês, gente. Surpresa, gente. Brincadeirinha, gente. Então, pra alguns seguidores que me seguem, e eu gravo meus vídeos em tudo muito humilde, tudo muito simples. Minha rotina é minha realidade, meus amores. Não adianta eu vir aqui contar vantagem, que eu não gosto disso. Então, meus amores, eu, pra muitos aí, que eu já gravei várias vezes, dizendo aí nos meus vídeos, que eu, meus amores, não tinha armário de parede. Então, eu coloco as minhas coisinhas, gente, que até eu tinha vergonha de gravar meus vídeos, dentro de umas caixas e por cima de algumas coisas aqui. Quem for lá pra trás, vai ver meus vídeos como eram. Então, gente, muita luta, muita batalha. Estou muito alegre, né? Porque a gente viu um Deus que tudo pode. E ele faz no tempo certo, na hora certa. Então, Jesus me presenteou com esse presente, que eu vou mostrar aqui a vocês, meus amores. Desculpa aí. Eu tô muito emocionada, né? Por quê, gente? Porque eu passei uns três anos ou mais sem um armário de parede. Então, eita, gente, já falei. Já falei, meus amores. Então, meus amores, é um armário de parede, né? E estou muito feliz, gente. Desculpa os erros, né? Eu sou meio que... Meio que louca mesmo, assim, sabe? Então, vou mostrar aqui, meus amores, a vocês. O rapaz trouxe sábado. Não deu pra ele colocar meu armário, né? E também eu não gravei eles trazendo do carro, né? Do caminhão, colocando aqui dentro de carro, porque ele não permite, né, gente? Que a gente grave. Então, eu respeitei, né? Cada vez tem que respeitar o querer das pessoas, então. Mas tá aqui, gente. Vou mostrar aqui a vocês. Estou muito feliz. Surreal, pra mim. É um sonho. E tudo é no tempo, gente. Então, vocês que têm um sonho que o Senhor realize na vida de vocês. E tenham um pouquinho de paciência e esperem que um dia chegue. Então, gente. Eu sou um pouco ansiosa. Confesso a vocês, viu? Sou um pouco ansiosa. Mas, meu marido, ó. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Então, gente. Deus trabalhou da maneira dele, entendeu? Fechei mão um pouco. Acabou, como ele fala, né? Meu esposo. E Jesus tocou no coração dele. E ele me presenteou. É uma lindrezza, gente. Vocês vão ver. Quando... Não sei se o rapaz deixar eu filmar. Se ele não deixar, depois, quando ele... Ajeitar meu armáriozinho. Colocar no devido lugar. Aí eu vou gravar e vou mostrar pra vocês, meus amores. Tá certo? Mas eu vou mostrar aqui que já chegou meu armário. Tá certo? E aqui tá uma baguncinha, gente. Porque eu tava no trabalho. Já foi... Que ele combinou com o meu marido, né? Que estaria aqui de duas horas. Então, eu estou aqui, né? E esperando ele, né? Que ainda não é duas horas. É quase. Mas eu tô esperando ele lá pra ele vir montar. Tá certo? Vou mostrar aqui, meus amores. Pra esse vídeo não ficar tão longo. Então, gente. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, meus amores. Deixa eu tirar esse óculos que eu tomei. Tô meio aqui suada, gente. Tô dando uma limpadinha aqui na cozinha, né? Pra quando ele chegar, aí tá tudo prontinho. Então, gente. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Que eu acredito que muita gente gosta. E gosta de acompanhar o meu trabalhozinho, gente. Eu sei que é humilde. Preciso também aprender muito. E a gente só aprende com as pessoas, meus amores. Então. Deixa bastante joinha. Isso vai me ajudar demais, meus amores. Comenta lá nos comentários o que vocês acharam. Aqui vão achar do meu armarinho, né? E compartilha com um amigo e familiar, meus amores. E é isso, meus amores. Ó, coraçãozinho pra vocês. E amo todos os meus seguidores. Minhas seguidoras, né? E tô grata muito a Deus, gente. Demais, demais. Eu vou mostrar aqui a vocês, meus amores. Então, meus amores. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu presente lindo e maravilhoso. Não tá pronto o meu armário. Mas, com certeza, quando o rapaz colocar, gente. Meu armário. Eu vou gravar pra vocês, né? Se ele permitir que eu grave ele. Se não, assim. Vão me perdoando. Aí eu gravo depois que ele montar. Então, gente. Tem essa parte aqui todinha. Ignora ali, gente. Ó, ali. Como eu falei pra vocês. Fica ali, ó. Ali é um bocado de coisa minha, né? Panela, jazilha. É um bocado de coisa, gente. Tem ali. Então, meus amores. Não sei se tá focando. Então, ó. Aí fica assim. Tá vendo, ó. Aqui é minhas compras que eu fiz. Não teve nem como eu mostrar a vocês minhas compras, gente. Aí eu vou mostrar. Aí eu organizando tudo dentro do armário, meus amores. Quando tiver pronto, tá certo? Então, eu não sei. A gente tá pra... Eu queria colocar aqui, gente. Esse lugarzinho. Mas, meu marido acha melhor colocar aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Vim ignorar aí a bagunça. Ali eu já limpei, né? Aquele cantinho. Vou tirar dali. Meu marido quer que ele coloque aqui, ó. Nessa parte aqui. Vou tirar a geladeira, né? Aí se ele disser que aqui cabe. Aí eu vou botar aqui, gente. Entendeu? Se ele disser que não cabe. Que eu acho que esse armário é muito... É um pouco grande, né? Aí eu vou colocar ele aqui. Entendeu, meus amores? Aí quando ele colocar, meus amores. Aí eu trago pra vocês. Então, aí eu vou tá passando uma vassourinha aqui. Já passei a vassourinha, né? Só vou passar só um paninho bem rápido. Lavar aquela baguncinha ali que é prato, né, gente? O fogão não tá tão sujo, não, meus amores. Ó. Tá tão sujo, não. Mas aqui tem esses pratinhos, né? Que foi... É... Do almoço. Do almoço, não, gente. Eita, desculpa aí. Foi do café da manhã, né? Porque a gente trabalha. Então, eu deixei tudo aqui pra me lavar à noite. Mas daqui a pouco eu vou tá lavando. Depois eu almoço pra vocês, meus amores. Tá certo? Então, é isso, meus amores. Eu tô mega feliz, né? Com a minha conquista. Isso aqui é uma conquista, viu, gente? Isso aqui, ó. Graças a Deus. É no tempo de Deus. Foi na hora certa. Na hora que eu estava mais precisando mesmo. Não dizendo que outras vezes eu não tava precisando. Eu amatava assim. Mas tudo é no tempo de Jesus. E eu estou muito alegre, meus amores. E é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês, meus amores. Tá certo? Aí, gente. O antes. Aqui vai ser o antes. E depois vem o depois, meus amores. E não esquece de deixar, ó. Bastante joinha, meus amores. E comentar lá nos comentários. Então, minha gente. Aqui é o rapaz que vem montar o meu armário, né? Como eu falei pra vocês. Quando ele viesse, desce. Pra me gravar. E se ele me permitisse também, eu gravaria, meus amores. Então, aí, ó. Já chegou. Quando o armário estiver bem prontinho. Aí, eu trago pra vocês novamente. Já mostrando o meu armário já. Tudo no ok. Tá certo, meus amores? Então, é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Vamos. Então, meus amores. Como prometido. É que quando o rapaz terminasse de montar o meu armário de parede, né? Que eu tô mega feliz, gente. Vocês não têm ideia como é que eu tô aqui, gente. Tô muito alegre. Graças a Deus. Gratidão, meu Deus. Gratidão, meu esposo. Gratidão. Ao que torceram por mim, né, gente? Pelo meu sucesso. Pela minha vitória. Então, gente. Eu sei que há muita gente que vai dizer assim. Grande coisa um armário. Mas, pra mim, é grande coisa, gente. Uma cozinha, gente. Uma cozinha, gente. Um armário. Faz toda a diferença de uma cozinha. Não é verdade, meus amores. Isso que o pai useu, gente. Porque se eu não errar, não sou eu. Ainda vou mostrar aqui, meus amores. Como ficou essa coisa mais linda. Só falta, gente, eu colocar minhas compras, né? Como eu falei pra você que depois eu vou gravar um vídeo guardando minhas compras nele. E botando algumas coisas nele. E é isso, gente. Que eu vou ter que voltar pro trabalho, meus amores. Vou ter que fazer cerão. Mas, quando eu for ajeitar ele, arrumar minhas coisinhas nele, eu vou gravar tudo pra você, meus amores. Tô muito feliz, gente. Jesus é lindo. Então, meus amores, aqui está o meu armário. Ó, gente. A coisa mais linda foi meu esposo que escolheu, gente. Olha que lindo, gente, esse armário. Diga aí, meu povo, se não é. Ó, gente. Quando eu vi esse armário e meu esposo, a gente... Amor, gente. Ó. Gente, ele é bem espacioso. Bem rapidinho aqui, ó. Bem... Eita. Deixa eu ver se tá focando. Ó, gente. Bem espacioso. Deixa eu abrir aqui. Então, gente, ó. Dentro dele, ó. Tem essa parte de baixo. Tem essa aqui. E tem a de lá de cima, meus amores. Ó. Aí eu vou ficar aqui, ó. Ele é todo no frio. Todo no frio. Amém demais, meus amores. Ó, gente. Olha aqui, né? Toda chique, olha. Ô, Jesus. Jesus é maravilhoso, gente. Perfeito demais. Ó, aqui, gente. Tem essa aqui com o frio também, meus amores. Ó. Aqui, ó. Tá vendo, meus amores? Ó. Lindo demais também, hein? Ó. Gostei. Tem esse... Aqui embaixo tem esse espaço lá em cima. Então, ele tá com a poeirinha assim, né? Porque eu acabo de colocar ele. Ele já foi-se embora. Então, meus amores. Então, é isso. Deixa eu aqui, ó. Tem essa parte aqui também, assim, pra mim tá botando ali um detalhezinho aqui. Ou água xícara, copo, não sei, gente. Vocês já deixam lá nos comentários, meus amores. Que eu devo colocar aqui, tá certo? Então, tem aquela parte ali de cima, ó. É um pouco alto, não tem como, gente. Eu vou mostrar ali o maior como ele é, gente. Ó. A coisa mais linda, ó. Vou deixar aqui. Então, meus amores. Então, meus amores. Não só tem essa parte, não, viu, gente? Não é porque aqui, gente. A minha cozinha é pequena. Vocês podem estar aí vendo o vídeo, né? Grande. Mas é pequena, viu, gente? O armário é grande. É imenso. Olha só, ele pega dali pra lá, gente. Ele é muito grande, viu? E lindo também, então. Indo pra cá, meus amores. Tem aquela parte ali, ó. Aquela parte ali, ó. Teve que ficar ali, gente. Por que teve que ficar ali? Por que? Deixa eu ver se tá focando, gente. Teve que ficar ali, meus amores. Porque não tinha como colocar aqui, ó. Tá vendo? A cozinha é pequena. Porque se desse pra colocar aqui, aí ele tinha ficado todo completo. Só que não deu. Aí o rapaz que veio colocar aqui, né, meu armário, ele ficaria melhor ali. Então, como eu quero fazer depois, lá na frente, um cantinho do café, aí achei que ali ficou ótimo, gente. Aí, gente, o que vocês acharam? Ó, falta ajeitar tudo, meus amores. Não ajeitei nada. Vou mostrar aqui, ó, os detalhes. Olha, olha, gente. E aí, gente? Surreal, viu, gente? Surreal. Lindo demais. Tá bastante coisa, ó. Ó, tem um buraquinho ali que pode colocar terra, alguma cafeteira, o que quiser. O micro-ondas, o que quiser, gente. Aí aqui, ó. Lindo demais, meus amores. Ó. Aí aqui, gente, eu vou ver se eu comprei aquele nome, é o cantinho do café. Então, gente, eu... Se vocês quiserem deixar um ideia lá nos comentários, vou amar, gente. Vou amar. Se vocês quiserem aqui, né, dar algum detalhe, alguma dica pra mim, a gente tá colocando aqui, ó. Nunca tinha um café, eu vou amar, gente. Então, indo pra cá, gente. Aqui, ó, tem essa parte, ó. Bem grande, bem espaciosa mesmo. Ó, gente, tá sujo ali, coelhado, mas eu vou limpar tudo, meus amores, viu? Não nesse vídeo. Em outro vídeo, ó. Ó, com ele. Gente, tá meio demais. Então, gente, aqui, ó, o rapaz deixou... Eita, eu acho que ele levou. Tem um negocinho desse aqui, meus amores, ó. Ó, um negocinho desse aqui, que ele tentou colocar ali e lá em cima e não entrou, gente. Então, depois eu vou colocar, né, ali, neles ali. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, né, do meu armário novo, né? Isso é uma das conquistas, né, aqui pra minha casa. Com muito esforço, com muito trabalho, né, gente? Não vai ficar aquilo ali, porque aquilo ali é minhas compras, que eu fiz. Então, meus amores, minha geladeira ficou aqui, ó. Que pena, gente. Eu vou ter que armar um lugarzinho pra ela, ó. Mas ficou aqui, ó. Eu vou ver se eu tiro ela daqui, que eu acho melhor tirar ela daqui, gente. Coloca ela aqui, ó, de lado. Vai ficar bem bonitinha, né, gente? Então. E aqui é meu armário, meus amores. Tô muito feliz, viu, gente? Muito feliz. Deixa eu trazer esse ponto aqui, né? Pra eu mostrar mais um detalhe. Então, meus amores, aí, ó. Então, meus amores, tudo muito simples. Deixa lá nos comentários o que vocês acharam do meu armário. E, gente, quando eu for gravar, né, vocês vão ver muito o meu armarinho. Aí, ó. Tudo que eu queria na minha casa. Isso é uma das primeiras conquistas, viu, meus amores? Ó. Meu Deus, é fiel demais. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Deixa bastante joinha, meus amores. Isso me ajuda demais. Comenta e compartilha esse vídeo com amigos familiares, gente. De lá nos comentários que vocês acharam do meu presente de Deus. E, né, então, gente, já aqui, eu limpei meu armário. Todo lixo, todo limpinho, né? Então, gente, não coloquei nada nele, né? E vou estar aqui, meus amores, guardando, eu acho que eu não falo, guardando as minhas compras que eu fiz no mês. E vocês vão acompanhar daí, meus amores, tá certo? Então, meus amores. Deixa bastante joinha, chave no meu canal. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Vem fazer parte um pouquinho da minha vida. E da minha família. E comenta lá nos comentários o que é que vocês estão achando, né? Do meu cantinho, o que é que vocês estão achando, do meu armário, né? É um tão esperado aqui pra minha casa. Graças a Deus. Deus é fiel demais, como eu falei já, né? No começo do vídeo. E muito grata, gente. Surreal. Deus abençoe o meu esposo, né? Que for um canal também pra me abençoar. E é isso, meus amores. Vamos deixar de enrolação, né? Blá, blá, blá. Porque esse vídeo vai ficar grande e ainda é isso que eu quero. Certo, meus amores? Então, e compartilha com um amigo familiar mesmo, meus amores. Certo? Então, pra minhas inscritas, ó. Coraçãozinho. Então, gente, não me deixe na mão. Não me deixe. Preciso muito da força de vocês. E é isso, meus amores. E daqui pra frente, só coisas novidades, né? Pra vocês, tá certo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.